Estou aqui no Senac, hoje eu estou confortável, né? Ai, aliás, eu estou numa sala incrível, que é aqui onde o pessoal tem aula de estética. Estou com a professora Mariela, ela vai falar um pouquinho pra gente desse curso, que é um curso muito amplo, é muito legal, né, Mara? É muito bacana, a área da estética, ela é da área da saúde, então não abrange a beleza, né, que muitas pessoas imaginam. Então a gente trabalha especificamente com saúde e a gente trabalha muito com a estética corporal e facial. Ah, então dentro do curso eu vou aprender tanto facial como corporal, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa, a gente trabalha com as eletroterapias específicas, tanto facial quanto corporal, os cosméticos específicos, que na verdade na área da estética, por ser um curso técnico, a gente trabalha com os dermocosméticos, que são mais profundos, e ainda a gente tem as técnicas manuais, que aí no contexto a gente vai trabalhando com os tipos de massagem, mais eletroterapia, mais os dermocosméticos pra dar uma melhora na pele. Ou seja, é um mercado sensacional de trabalho, né? É demais, é muito abrangente, a gente tem diversas formas de trabalho, pode ser autônomo, pode ser indo na casa das pessoas, pode ser em evento, pode ser... Pode ser em clínica, salão, ou seja, gente, é muita coisa. E o legal, continua a promoção, tá? Curso técnico no Senac por R$ 99,00 por mês. Pra você saber mais, acesse as redes sociais, o site também, e vem conhecer, porque é a oportunidade perfeita pra você se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho.